Música Kiko Pinturas, desde 2006 realizando o melhor serviço de pinturas automotivas. Serviço de latuaria, polimento, restauração e pintura de carros e motos. Venha conhecer o nosso trabalho. Rua dos Atiradores, 5650, Centro. Telefone 3387 3767. A Agenda Cultural desta semana traz os eventos que acontecem neste sábado, dia 2 de março. O primeiro deles é a Festa de Rei e Rainha do Caneco, do Clube Vasco da Gama, que começa a partir das 5 da tarde. O evento vai contar com a animação da banda Quinze Show e o ingresso custa R$ 27,50, né? O ticket do jantar, que deve ser adquirido antecipadamente com a diretoria do clube. Também no sábado, acontece a Festa de Rei e Rainha do Tiro, do Clube Vale do Celque, a partir das 5 e meia da tarde, mas com a programação seguindo durante a noite. O evento conta com a participação da banda Adlers Band e os ingressos custam R$ 20,00 para os sócios e R$ 25,00 para quem não é sócio do clube. E fechando a programação, acontece o evento Vox Friends na Vox Club, a partir das 11 horas da noite. A entrada é gratuita e os convites devem ser retirados com os Friends da Vox. E esta foi mais uma Agenda Cultural. Nós voltamos na próxima quarta-feira, às 6 da tarde. Legenda Adriana Zanotto